Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês Ô amigdão, cê está aqui comigo? Sim, Peter! E também o Tobias Oi, Tobias! Turma, o negócio é o seguinte Acabou de chegar pra gente um novo e-mail da equipe do PKXD Agora de manhã mesmo E a gente já tava Ai meu Deus, Gravidade Zero! Vai contar tudo, todas as novidades Mas calma, calma, calma A gente recebeu um e-mail ontem falando que hoje, no período da tarde, vai ter uma reunião falando sobre Gravidade Zero E é claro que depois dessa reunião, a gente vai poder divulgar algumas coisas pra vocês E a gente vai vir contar tudinho Então a gente já quer combinar com vocês que hoje, lá depois das 5, sabe? Dá uma olhadinha aqui no canal Peter Toys Que a gente vai ter um videão contando pra vocês muitas coisas sobre Gravidade Zero, né amigdão? O Peter, eu tô preocupado com uma coisa, querendo saber uma coisa O quê? Será que eles vão servir refresco e salgadinho na reunião? Claro, é, virtualmente amigdão Sua emoji assim, de refresco Ah, não vai tá tudo junto? Não, né? Uma reunião virtual, né amigdão? A gente vai postar um vídeo sobre a nossa primeira live Onda Azul Com todos os creators que serão o time em volts E se você quiser participar dessa live e jogar com todos esses creators Fique ligado aqui no meu canal que já já a gente vai publicar esse vídeo, né? Contando como vocês fazem pra participar dessa primeira live Onda Azul Olha, vai ser uma bagunça boa Vai ser incrível Quem gosta de agitação Já se prepara Quem gosta de ter foto na Uni com vários creators Com vários creators Olha, é a hora, porque vai movimentar, hein? Vamos só dar um spoiler Já tem mais de 20 creators confirmados Mais de 20, Peter Só esse spoiler Peter, não tá cabendo na capa da live Não tá cabendo na capa, é verdade A gente já colocou o lembrete da live lá no canal Peter Games Já aciona o lembrete Mas fique de olho no vídeo que a gente vai postar agora Hoje mesmo, hoje pela manhã Depois desse vídeo aqui do Jornal PKXD Vai ter outro vídeo E a gente vai contar todas as novidades, tá? Agora vamos, vamos pra guspe Vamos, vamos Vamos para o e-mail que tá, que tá quentinho Acabou de sair do forno do PKXD Direto pra nossa caixa de e-mail E vamos ver o que é a fofoca de hoje da Gossip Girl PKXD, novidades da Gossip Girl Robôs fofoqueiros Hã? Como assim? Tá contagioso? A vontade de fazer fofoca? Bom, mas eu prefiro o robô fofoqueiro Do que aqueles robôs agressivos que dão choque nos admins Ah, isso é verdade, amigo da onça Bem lembrado, bem lembrado Melhor aqueles que fazem uma fofoqueira Do que aqueles revoltados É verdade Que dão choque nos admins Que sai dando choque nos admins Isso é verdade Deu em mim? É verdade Deu em mim o choque? E você virou uma caveira doida Entendeu, Peter? Então eu prefiro dar fofoca Eu também, eu também Vamos continuar então Olá, Peter Toys Como de costume Estava indo encontrar o X-Dimmer Para uma conversa sobre moda e estilo Quando passei pelo salão de beleza E vi dois robôs que pareciam estar fofocando Aí o robô fofocando A fofoqueira falou Para fofocar a fofoca do fofoqueiro É isso? É aquele famoso sujo falando do mal lavado É verdade, é verdade Ué, mas essa é a minha função Como assim? Tá vendo? Ah, ela já ficou preocupada Tá vendo? Você vai perder o seu posto Mas diz que os homens vão ser substituídos pelas máquinas futuramente É verdade Olha isso Olha isso Já tá conhecido Até na fofoca Ó, e aí tem uma imagem Gossip Girl ali, né Olhando de longe E eles estão falando Oh my God Oh my God Oh my God E o outro tá falando Lol, lol, lol Oh my God É, quer dizer OMG quer dizer Oh my God É, oh meu Deus E... Sabe o que quer dizer? L, oh, L É Loving Allowed É tipo assim Rindo muito alto Rindo, gargalhando Sabe assim, ó Rindo demais É isso que quer dizer Eu acho que alguém cortou um cabelo feio Ah Olha ali Eles estão tirando o sarro Errou o corte E eles estão tirando Ai meu Deus Olha Será, menonça Que é isso? O Pé tem que despeitar desses robôs Olha, mas será que eles estão fazendo bullying com o cabelo alheio? Será, Pé? Será, menonça Mas não tá parecendo o que eles estão fazendo? Não, tá parecendo Mas quem são eles pra rir dos cabelos Que eles nem tem cabelo Eles nem tem cabelo É verdade Ah, fala sério, vai Bom, deixa eu continuar vendo aqui, ó Eles pareciam surpresos Mas o que poderia ter acontecido de tão surpreendente? Me ajude a descobrir Beijinhos da Gossip Girl Nossa, um daqueles e-mails que Terminou sem começar Ah, mas eu acho que aí é meio óbvio, Péter O quê? Eu acho que são os penteados novos Penteados novos? Eu acho Atualização da loja de penteados? Eu acho que tanto a gente pede os cabelinhos diferentes Ah, pode ser Eu acho que dessa vez eles vão colocar uns cabelinhos É verdade Eu sempre vejo nas redes sociais as meninas pedindo cabelos encaracolados Sabia, menonça? Porque não tem cabelo cacho Cabelo cacheado Cabelo comprido e de cachinho Porque uma coisa é cabelo de ondinha É Uma coisa, não é? Então seus cabelos são diferentes É verdade Porque ontem mesmo a gente fez um vídeo que a gente precisava de um cabelinho De um cabelo ondulado mais comprido Que tivesse transinha e coca embaixo É A gente só achou o coca em cima, não é, Péter? É verdade, é verdade Será que pode ser uma atualização pra aumentar as possibilidades de cabelinhos lá no salão? Eu acho que podia, Péter Eu acho que sim Bom, menonça, vamos fazer o seguinte E eu não pedi o zóio colorido também? Pediu Você pediu que tivesse outras cores de olhinhos Sem precisar mudar o resto da maquiagem, né? É Será que vai vir uma atualização que a gente vai poder customizar cor de olho? Tipo assim, eu quero ter minha cara, mas não com o olho preto É E às vezes a gente quer ter uma boquinha séria, mas com o olho diferente do que o olho que vem com a boquinha séria Tipo assim, no seu caso, né? Péter, mas você já tá podendo misturar cor de lixo Você tá podendo misturar cor de carro Eu acho que isso já pro PKXD Pode ser A mecânica já é fácil Pode ser um futuro próximo, não é mesmo? Pode ser, pode ser Pode ser nessa próxima atualização Vamos fazer o seguinte, então, menonça Se a gente descobrir qualquer coisa, a gente volta aqui pra contar pra Tirma Certo? Ah, mas eu volto Combinado? Eu volto, Pedro Se tem uma coisa certa, quer que eu volto Então faz o seguinte também, Tirma Voltem aqui já, já Porque vai ter um novo vídeo E vocês vão ficar sabendo como jogar com muitos creators hoje Olha, deixa eu falar uma coisa Hoje Mais de 20 confirmados Olha, fala que quem avisa amigo é, né? É E vocês não tem dúvida que eu sou amigo de vocês, né? Olha, eu tô avisando Não perde, não, que vai ser bom demais Não perde, não perde Volta aqui que vai ser incrível Eu tenho certeza que vocês vão adorar Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal Tchau